A SINFOR, consultoria e pesquisas divulgou o resultado do levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de Fernandópolis. A pesquisa contratada pelo SBT tem margem de erro de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança, ou seja, a chance da pesquisa retratar a realidade considerando a margem de erro é de 95%. Vamos aos números. André Pessuto, do Democratas, aparece com 43,8%. Na margem de erro, vai de 39,4% a 48,2%. Henri Dias, do PTB, atingiu 23,2% das intenções de voto. Vai de 18,8% a 27,6% na margem de erro. Renato Colombano, do Republicanos, tem 7%. Na margem de erro, vai de 2,6% a 11,4%. Brancos e nulos são 5,6%. Não sabem e não responderam são 20,4%. Os entrevistados também foram questionados em quem eles não votariam. Veja como ficaram os índices de rejeição. Renato Colombano, do Republicanos, tem rejeição de 19,4%. André Pessuto, do Democratas, aparece com rejeição de 15,4%. 10,2% disseram que não votariam em Henri Dias, do PTB. 55% dos entrevistados não sabem ou não responderam a pergunta. A pesquisa feita com 500 pessoas no dia 7 de novembro está registrada no TSE com o número 07859 barra 2020. Mais detalhes em sbtinterior.com. E aí E aí E aí E aí